Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu imagino que seja, sei lá, tá aí uma coisa interessante de tentar descobrir, né? Qual é o horário que as pessoas costumam me assistir? Que seja, boa noite, que pra mim é boa noite. É... vamos continuar com a história, ou será que eu fuço um pouco com outro personagem aqui? Pô, é o seguinte, como é que esse cara faz? Nossa, aumenta 18 em piedade. Vamos colocar isso aqui. Muito embora eu não saiba o que piedade faz. Piet, Piet é piedade mesmo? Pesquisa rápida. Piet. Espiritualidade... É, seria tipo sabedoria, né? No Dungeons & Dragons. Ah, todas as cenas são novas pra ele. Bom. Vamos fazer essa missão aqui, vai. Sendo ela um zumbi. Ela tem indigestão do que? Ela tá comendo cérebros? Vamos ver. Ah, sim, é interessante ver isso aqui também, né? Deixa eu correr aqui. Sai do caminho. Você tá me zoando com aquele espírito de morto? Ah, passei. Tá, vamos trocar ela aqui. Pronto. Ele não tem dash aéreo. Mas tem... Parece que tem que lhe derrubar. Hum, foi isso? Isso não parece recuperar a vida, nem dar nenhum tipo de ajuda. Isso não parece recuperar a vida, nem dar nenhum tipo de ajuda. Estranho. Ô, Bombo. Formal. Ó, Bombo. O legal dele é o alcance, na verdade. Hum, eu devia ter feito isso perto deles. Hum, ele faz no ar também. Hum, eu não imaginei. É irritante ficar ouvindo o barulho da guitarra o tempo todo. O boss da fase fica de costas pra gente. Ai, ai. Ele me joga em cima do item de vida. Esse é o boss mais pacífico de todos os tempos. Dá até dó. Nossa, ele tá com muita vida. Nossa, os dois morreram. Eles perderam muita vida muito rápido. Ok, não gostei do bard. Não. Outro dia. Outro dia eu jogo com esse maluco. É, vamos assim mesmo. A selvagem floresta de Vreni. Se é uma floresta selvagem, por que não chamar de selva? Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos morrer o mais perto da torre possível. Tô louco. Entendi. Aquele cocumel só tava veneno. Oof. O que é isso? E aí Nossa senhora! Pessoal, caindo, pulando. Oh, bem, ela pegou no bicho. Sucesso. Nossa. Opa, pera aí. O que está explodindo aqui? Não sou eu que estou fazendo isso. Sai fora. E aí, eu vou entender que o esquema desse jogo aqui é você não se deixar cercado. De jeito nenhum. Ah, veneno. E tentar manter os bichos no ar também ajuda bastante. E aí, eu vou entender que o esquema desse jogo aqui é você não se deixar. O framerate está caindo um pouco, né? Estou jogando num PC que consegue rodar Street Fighter V. Esse jogo é simples o suficiente para não ter esse tipo de problema. Estou bom no ar. Está nem aí. Mais um. E aí, eu vou deixar o esquema desse jogo aqui. E aí, eu vou deixar o esquema desse jogo. E aí, eu vou deixar o esquema desse jogo. Sorte, hein? Mandei a bomba pra longe. Opa! Fugiu. Safado. Nossa, essa luta aqui demorou, hein? É mesmo pro personagem mais forte. Começa a ter mais cara assim de RPG mesmo, né? Vai ter grind, pelo jeito. Caio de vitalidade e sua defesa. Ataque no recente e o ultradar de menos três. Caio de vitalidade e defesa. Eu acho que não é boa ideia fazer isso. Hum. É meio besta que eu não possa comparar uma coisa que eu tô precisando de ter equipando, né? Não, nada disso interessa. O ruim é cair seis pontos de defesa. Tem isso também, né? Falta dinheiro. Gato safado. Tudo muito caro. Ah, dificuldade de três estrelas. Começando a ficar difícil já, então, hein? Nossa, que... que risadinha. Durso. Que risadinha... Meio, destrongue-se tenhão que um homem. Ali, ó. É o que é o Yosimi. O que é? O que é o que é o Yosimi? O que é o que é? 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 Se você gostar, se você quiser, deixe-se o seu poder! Eu não sei bem, mas... Tudo bem, Solange. Ele, você, me enganou... Uau! É uma coisa tão importante! Isso é... ...Lablabu, por favor! Lablabu? Em nome do amor? Oh, meu Deus! É verdade? Ali? É muito ruim... É? Ok, discussões curiosas sobre amor Esses ninhos não parecem muito efetivos Ah, quase que eu escapei Se ela tivesse pulo duplo igual a outra menina Não dá pra ter pulo duplo carregando uma espada desse tamanho, né? Ah! Não! 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 Safado Nossa, tirou muita vida Morreu! Oh, louco! Hum, talvez eu devia vestir um pouco mais em... Vambora, vai! Vambora, vai!